Começando a comparação, o Samsung Galaxy A73 5G é um smartphone 5G Dual Chip com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,7 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S21 Plus é um aparelho 5G Dual SIM com 16,1 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A73 5G tem display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do S21 Plus, também temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, e o sensor de digitais na tela, mas com câmera frontal de 10 megapixels. Agora, na parte traseira do A73 5G, vem a câmera principal quádrupla de 108, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S21 Plus traz a câmera principal tripla de 12, 64 e 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A73 5G foi lançado com o sistema Android 12 e processador Octa-Core, junto com 8 GB de memória RAM. Já o S21 Plus veio com o Android 11 e processador Octa-Core, ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 5000, o A73 5G tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o S21 Plus conta com bateria 4.800 e com armazenamento de 128 GB ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A73 5G são os alto-falantes estéreo, as câmeras com modo noturno e estabilização óptica e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do S21 Plus são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 30 vezes e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Veja agora as dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Tchau!